E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje dá uma dica pra vocês de como vocês podem colocar o Telegram no modo escuro. Como eu sei que muitas pessoas não mexem, essa pode ser uma dica que às vezes a pessoa procura antes mesmo de entrar no Telegram. Assim que você entrar no Telegram, basta você vir aqui nos três pontinhos do lado esquerdo e você vai clicar nessa opção onde tem essa lua. Então, ela não tá escrito que é modo noturno nem nada do tipo, mas assim que você clica na lua, ele já fica em modo escuro. Olha aí pra você ver, bem legal. Mesmo não estando escrito nada, pode ser que você tenha passado aí despercebido e não tenha visto isso. E pra você voltar ao normal, basta você clicar agora no sol. Então na hora que você clicar lá no solzinho, ele volta ao normal. Olha aí pra você ver que bacana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal pra ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu e espero você no próximo. Até mais!